Creepy apresenta Richard Corbin, olha só, isso aqui é uma lindeza, eu sei que muita gente que tá aqui já viu vários vídeos aqui falando sobre quadrinhos de terror e eu gosto de falar desse assunto e trazer quadrinhos do gênero porque é muito legal, muito bacana obviamente que um filme de terror ele te aterroriza muito mais do que um quadrinho de terror, mas tem quadrinho de terror que ele te dá uma reviravolta mental e pra mim é o caso de todos os quadrinhos da Creepy, eu já fiz aqui o vídeo sobre o Bernie Wrightson, essa edição especial da Creepy apresenta que foi o primeiro volume do Bernie Wrightson, que é um cara espetacular, adoro ele, e agora chegou o do Richard Corbin, que é outro gênio da arte, adoro todos os trabalhos dele ele fez o Cage, que vai sair aí pela Panini, que é da Marvel Max, é dele e é muito bom também outro quadrinho dele que eu adoro, as historinhas do Hellboy que ele fez, é fenomenal, espetacular mas se tem uma coisa que é fora de série, que é onde surgiu o desenhista, que é na Creepy, na Eerie, essas revistas de terror lá de antigamente, que aqui pra esse vídeo eu vou ter que voltar a um modo antigo dos vídeos aqui do canal pra mostrar o conteúdo dessa lindeza, porque se eu ficar mostrando aqui pra vocês, vocês não vão ver nada então eu vou mostrar de uma forma mais bacana, girando a câmera agora e aqui está ela, a Creepy apresenta, olha só, a Creepy apresenta essa capa fenomenal do Richard Corbin, né, assim como todo o conteúdo cara, essa edição ela tá enorme, ela tem muitas páginas, como eu já diria o Huawei de Petrópolis cara, eu acho que ela dá umas duas ou três daquela primeira edição do Bernie Wrightson aqui tem a orelha, aqui com a história bem clássica dele, aqui temos a lista dos autores, tá alguns deles vocês conhecem, alguns não, mas eu vou dizer pra vocês que todos eles são bem bons o meu destaque pessoal é pro Bruce Jones, tá, o meu favorito dentre esses aqui na época aqui, né, é claro, né, da Creepy, porque tem alguns aí, tipo o Roger Mackenzie, né passou por personagens da Marvel lá, tipo o Demolidor mesmo, né o Bruce Jones, inclusive, ele foi pro Hulk o Gary Conway, né, Gerald Conway, tá aí também outro cara que fez grandes quadrinhos ali na Marvel eu vi, acho que o cara descer também ele já passou, né, tem um pessoal aqui interessante o Sumair tá aqui, olha só, cara, tem muita história aqui, eu sei que eu vou ter que dar uma forçada aqui no contraste pra ficar bom isso aqui, mas enfim tem muuuita coisa temos aqui uma introdução, bem bacana, aqui pra você conhecer a história dele, né, do Richard Corby é escrito pelo José Villarubia isso aqui é falando mais sobre a restauração, etc, sobre os quadrinhos que estão aqui dentro aqui tem umas leituras adicionais cara, isso aqui é um espetáculo, assim, é muito bem de introdução e pra entender tudo mais que tá acontecendo aqui dentro aqui tem histórias do Richard Corby desde a edição 36 da Creepy e vai até a 132 da Creepy era uma das revistas, era Creepy e Eerie a Eerie veio um pouquinho depois e aqui o Richard Corby, ele tem aqui da edição 32 da Eerie até a 90 são histórias, então, como eu falei, tem vários autores, etc cara, vamos dar uma olhada, então, geral mas lembrando, né, o principal aqui dentro é realmente o trabalho da arte do nosso querido Richard Corby as histórias são malucas é doideira o tempo inteiro eu não vou falar uma por uma porque tem muita história mas tipo essa aqui da beleza congelada falando de uma rainha que queria permanecer jovem queria ser bonita que nem uma sobrinha dela, se não me engano enfim, daí ela faz lá um troço e congela e é algo doideira a arte aqui do Richard Corby ela é espetacular o tempo inteiro aqui ele vai passar por alguns estilos tem alguma mudança meio sutil, né em alguns momentos outras um pouquinho mais perceptível a própria mudança aqui ela é um pouco mais escura não tem tantos tons de cinza aqui no começo apesar de já ter mas depois vai ter bem mais tem histórias, então, a maioria delas é em preto e branco mas tem várias coloridas os temas, então, passam muito assim, eu diria que é muito fantasia muito terror e uma boa pitada, assim, do terrir que é juntar o terror com comédia vários filmes tratam disso faziam disso bastante em uma época e o Creepy Yuri tinha bastante desses tons, assim que era uma fantasia era uma história bem inventiva com um desfecho maluco, né um plot twist muito doido e sempre com... quer dizer, sempre não, né mas algumas vezes com uma boa pitada de humor não é sempre mas é visível assim, acontece com frequência aqui tu já vê a arte dele já tá com mais tons de cinza sabe? então ele muda com o tempo ele vai fazendo artes um pouquinho diferentes aí e até se vocês pegarem alguma arte dele por exemplo, do Hellboy vocês vão ver que já tá mais avançado ainda o estilo de arte dele no sentido... num sentido evolutivo não num sentido melhor o melhor é relativo de cada um essa história aqui é bem maluca que tem... que os caras tão fazendo meio que um woodstock e cara, é uma crítica aos hippies também, sabe? depois aí tem algumas coisas aqui dos incas aí faz um... tem historinhas mais curtas essa aqui que é de um cara que pula numa bacia de água aquelas coisas de circo cara, tem muita coisa antiga, né no sentido de fatos que aconteciam na época aqui que se passam essas histórias aqui daí aqui tem história bem antiga anos 70 principalmente, né vou dar uma passada um pouco mais rápido mas só pra vocês verem o que a arte sempre é espetacular vou pegar alguma mais colorida aqui pra vocês verem apesar de... aqui tem muitas histórias muito boas essa aqui tem a história do Clique Clique que é bem legal essa aqui bem boa esse pulo do lobo também é roteirizada pelo Richard Corbin e é uma história que ganhou prêmios ali enfim o pessoal mesmo que assinava ou enfim lia a revista faziam as votações sobre melhores histórias do ano e tal esse pulo do lobo aqui é bem legal história de meio de lobisomem e tu vê como que é a arte pintada dele aqui, né é bem legal assim eu sempre prefiro em preto e branco mas a arte colorida também tem seu valor por ser histórias de terror eu gosto mais do preto e branco mas o colorido aqui me pega também assim, é bacana então como eu falei aqui tem muitas histórias inventivas essa aqui é de um cara que vai pedir ajuda numa casa e daí tem um negócio maluco na casa mudança de atitude que também, enfim tem muitas histórias aqui que eu vou de Natal história de Natal muito maluca também uma coisa que era bem recorrente nas edições da Eerie e da Creep eram adaptações de contos de Edgar Allan Poe do Lovecraft e aqui tem bastante coisa do Edgar Allan Poe reimaginado aqui, né desenhado pelo Richard Corbyn aqui tem o Corvo, né que é bem clássica aqui já é colorida, né bem legal essa história do Antinatalino é muito boa essa aqui dá uma crítica na na fé cristã vamos dizer assim por causa do que acontece vai nascer o anticristo os caras estão dizendo que vai nascer o anticristo e daí a igreja pra prevenir o nascimento, enfim a ascensão do anticristo eles vão matar todas as crianças, né assim como foi feito lá na época que Jesus nasceu o rei lá mandou matar todas as crianças enfim, acontece isso aqui mas o anticristo sobrevive enfim, não tem um fim é um final aberto uma doideira muito legal aqui tem uma outra do Edgar Allan Poe que é o retrato oval que é dessa moça que talvez você já tenha lido essa história, né o cara fica encantado pela moça e daí ele faz o quadro e a moça morre o pintor, né que tá fazendo o quadro ele suga a alma da mulher para o quadro basicamente isso então a mulher morre e o quadro fica lindíssimo aqui tem uma outra aqui do Edgar Allan Poe a sombra e aqui é um negócio de gregos ou romanos aqui não me lembro o que é romano especificamente que eles estão lá e tem uma tragédia e daí no fim das contas vem uma sombra e mata eles também bom cara tem muita coisa bem inventiva aqui bem doideira bastante histórias de natal o Richard Corbyn ele era um dos principais desenhistas da Creepy então as histórias dele realmente eram as que ganhavam mais destaque pela própria revista essa história que tem aqui agora que tem esse prólogo algumas histórias tem assim um prólogo porque daí vinha lá num pedaço da história num pedaço da revista e daí depois vinha a história em si que tem essa aqui In Deep que a tradução é A Deriva isso aqui também é muito inventivo as histórias eu adoro a Creepy porque as histórias não tem freio ela realmente é um absurdo é uma fantasia claro tu tem que comprar as histórias aqui porque realmente tem umas coisas bem malucas mesmo e daí tu abraça essa doideira e tu vai nessas histórias que são muito boas que tem as histórias realmente estrangeiras extremamente inventivas fantásticas e doidas ao mesmo tempo o cara fica a deriva com a namorada dele prende a namorada numa boia só que ela morre afogada no meio da noite daí o cara fica preso aí na boia daí vem uns tubarão atacar ele vem gaivota cara uma doideira daí os caras acharam ele lá preso na boia aí não vou não vou deixar ver o final porque senão eu quero que vocês também leiam e tenham a surpresa que nem se tem todas aqui como falei tem sempre um plot twist geralmente então vocês vão ver coisas que simplesmente acontecem do nada e é uma loucura absurda isso aqui também é uma coisa também bem pra mim é um comédia praticamente esse é o retorno da múmia a múmia tá lá no museu ela acorda ela vai andando pela cidade ela se veste de jogador de futebol americano pega a bola e ganha e faz o ponto que ganha o campeonato uma loucura total essa aqui daí tem umas coisas assim que tem umas putaria não vou não vou mostrar muito né mas o Richard Coben ele desenha figuras femininas de forma espetacular aqui de um bichinho de estimação muito doido enfim cara eu vou ficar falando tudo aqui também pra vocês não vai não vai ter graça né mas deem uma olhada aí na arte vejam só como tem momentos então mais obscuros outros mais bonitinhos ele muda um pouquinho sua arte porém sempre de forma genial assim eu adorei cada um desses desenhos aqui dele o estilo de pintura pintura cara assim também uma coisa que vale ressaltar né tem algumas páginas que tem uma qualidade gráfica um pouco maior e outras um pouco menos porque nem todas as artes são todas as páginas enfim né foram pegos os originais né muitos originais se perderam então foram escaneados em alta qualidade a revista mas quando que eles conseguiram a arte daí ele vai pontuar ali na introdução pra vocês quais que são essas artes que é do original mesmo né que é escaneado do original daí vocês vão notar uma diferença gráfica isso também é interessante pra você que que gosta de uma parte mais técnica de quadrinhos no sentido de como é que você restaura um quadrinhos não vê uma diferença aqui essa história aqui também é bem inventiva tão perto tão longe que é de uma galera cara isso aqui é uma coisa meio misturada assim sei lá meio com Westworld só que como se a pessoa realmente fosse lá pra época no caso que eles vão pra época dos dinossauros e daí eles vão com alguns artefatos e não pode perder lá tipo se o cara perde uma arma de fogo na época dos dinossauros pode dar uma reviravolta na humanidade e daí termina com aquele plot twist maluco que eu falei que sempre tem e é espetacular uma história em três partes tem essa historinha aqui também da menina gigante que é muito boa também inventiva demais enfim vou passar aqui para os extras de vez que aqui tem as capas que ele fez as capas desenhadas pelo Richard Corbyn umas várias aqui as capas são espetacular olha só e depois tem aqui então algumas coisas assim de rascunho etc e aqui é legal que tem as premiações que ele ganhou assim como eu falei que ele fazia essa eleição na revista então tem assim tipo prêmio por excelência o Richard Corbyn melhor arte de 76 Richard Corbyn de 76 melhor capa também o Richard Corbyn de 73 também melhor artista roteirista pela história do pulo do lobo que está ali na edição aqui também melhor artista de capa por essa capa aqui que é daquela história de a deriva enfim aqui tem os personagens desenhados por ele que é o Titcho Creepy e o primo Eerie são os que fazem a introdução de cada história enfim aqui fala um pouco sobre a restauração especificamente aqui tem então a capa do Bernie Wrightson como eu falei que já trouxe aqui vou deixar o link nos cards para você ver se você não viu aqui a orelhinha enfim pessoal esse material aqui está muito bacana vale conferir muito bem espero que você tenha gostado aí né dessa edição eu achei ela fenomenal a arte linda maravilhosa e aproveito para agradecer também a Devir por estar apoiando aqui o Gibizinho ter mandado essa edição fenomenal e já adiantando para você que em breve vai ter a Creepy apresenta do Steve Ditko que é simplesmente o cara que inventou o Homem-Aranha e o Doutor Estranho mas os créditos foram para o Stanley enfim Steve Ditko fazendo Creepy é uma doideira que eu quero ver em breve então já se inscreve se você não é inscrito porque em breve mais material da Creepy e mais material de terror inclusive deixa aí um comentário dizendo qual quadrinho de terror você quer ver aqui no Gibizinho beleza falou valeu até a próxima e tchau